Então a gente vai fazer a piscina da seguinte forma Assim como vocês viram em outro vídeo sobre o banheiro Aqui nós vamos fazer todo o assentamento fazendo alinhamento chão e parede Para isso a gente vai usar aquela técnica que eu mostrei no vídeo anterior Primeiro a gente vai fazer toda a parte de chão Para que através do chão a gente pegue os alinhamentos e suba todas as paredes Então eu vou dar uma cortada no vídeo agora E nos próximos nossos próximos takes que a gente for entrando Vocês já vão começar a ver como é que o serviço vai tomando forma O Tobias vai fazer a piscina para a gente aqui Eu vou continuar filmando conforme o serviço for em andamento aqui Parte do chão, começando a primeira parede, começando a segunda parede Para vocês verem como vai ficando, beleza? Vai vendo aí os vídeos E pessoal, estamos de volta Tobias já começou a fazer o assentamento aqui da fiada mestra Essa aqui é a nossa primeira fiada, dela a gente vai seguir toda a continuação do chão Para subir todas as paredes também Então essa aqui é a nossa base Dessa aqui a gente sobe esse alinhamento E esse, e segue todo o restante Estamos fazendo aqui a aplicação Como vocês podem ver lá na peça, dupla colagem E essas placas, elas vêm com vários desenhos diferentes dentro das caixas Então a gente já está fazendo uma pré-selecionagem Estamos pré-selecionando as peças São vários desenhos diferentes Então a gente primeiro seleciona as peças para depois fazer o assentamento É isso aí Nós vamos dando cortes aqui nos takes E vamos gravando novos vídeos Ao passo que o Tobias vai fazendo as etapas aqui E a gente vai dando mais algumas dicas Beleza, pessoal? E aí pessoal Como vocês podem ver o chão já está todo feito Tobias já caprichou aí no chão E agora vai chegar o ponto crucial aqui do alinhamento piso-parede A gente vai soltar o chão no canto mais baixo Que é onde vai ficar o ralo Circundar com o nível todas as paredes Tobias vai fazer a primeira fiada E soltar São duas peças A peça tem 72 E a piscina tem 1,40 Então vai dar duas peças Vai dar apenas uma junta Na piscina inteira Agora a gente vai ver ali o ponto de nível E desse ponto de nível mais baixo Que a gente vai circundar toda a piscina E aí pessoal Batemos o ponto de nível do ponto mais baixo Que é o ponto do ralo Aqui vai ficar o ralo Colocamos uma peça inteira aqui E circundamos toda a extensão da piscina Todo ponto de nível batido Isso aqui tudo é uma peça inteira São apenas duas fiadas Uma peça aqui e uma aqui Está todo circundado Agora o Tobias vai começar a fazer Essa primeira fiada de baixo Nivelada pelo ponto mais baixo Que é o ponto do ralo E por último a gente põe a última fiada Nivelando pela borda aqui Depois é uma borda de piscina Para dar um arremate Mas é isso aí Agora a gente vai seguir o nível E o alinhamento do piso Para fazer o alinhamento chão e parede Aí pessoal Começamos a etapa do assentamento das paredes O Tobias já iniciou aqui Alinhamento do chão Seguindo O alinhamento aqui nas paredes Nós já estamos Deixa eu abrir um plano maior aqui Para vocês verem Então é isso pessoal O mestre Tobias está ali Quebrando a cabeça aí Tobias Ok Isso aí Sempre com bastante cuidado Colocamos os papelões aqui Estamos mexendo com um papelão em cima do piso Para não riscar Mas é isso aí pessoal Está começando a sair as paredes Conforme for ficando pronta A gente vai fazendo novos vídeos E aí pessoal Já chão pronto Primeira parede pronta Já iniciamos a segunda Já quase terminando Falta apenas uma peça Para terminar a segunda parede Seguindo o alinhamento Como Nós falamos Seguindo o alinhamento certinho Agora começar a terceira E a quarta parede Mas é isso aí Piscina pronta Com exceção desse espaço aqui O restante da piscina está todo pronto Já está rejuntado Como dá para ver Já está rejuntado Não tem mais perigo de chover E tal Já é rejuntado também E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Tomara que esse vídeo Posso ajudar vocês também Vocês pegarem um trabalho parecido Vocês já tem como referência Esse vídeo nosso Posso servir de referência para vocês E salve Eu vou fazer Sof Então Eu vou fazer Então Obrigado.